E aí galera do blog, hoje vou começar a fazer uma série de reviews de fumo da Fisal, já tem da Nacla, então esse é barato também, a gente tem aqui no Brasil e eu vou começar a fazer dele. Não é um fumo muito bom, ele é bem mediano mesmo, é aquele que se você não tiver nenhum outro pra fumar, você pode pegar e fumar, ele é barato e tal, acho em qualquer lugar, só tem algum sabor só que é gostoso, o resto não dá mesmo e queima muito rápido. E eu vou fazer hoje aqui a review do fumo de coco. Um pouco da Fisal, todo o fumo da Fisal vem com 4 pizzerinhas dessas, não deve saber né, se você coloca na mangueira não serve pra bosta nenhuma, só vem pra ajudar a vender só, de tão boa que ela é né. Aqui o fumo ó, ele é muito, o corte dele é bem diferente, ele é muito, muito picado, é até estranho, os galhos se misturam né, parece que tem pouca folha de tabaco e os galhos se misturam no meio, bastante o galho, muito, muito picado, é molhado, bastante molhado. Essa essência aqui tem cheiro meio de bala de coco, de cocada, não é bem coco mesmo, o coco da Nacla é bem melhor do que esse. Eu preparei aqui no Roche Funnel, a gente vai acender o carvão aqui, a gente tá na rua, aqui, e vamos ver como é que ele fuma. A gente acendeu aqui, é, a gente tá com o robo, os galhos em prata, o fúnel e tal, é, o gosto tá gostoso, não vou falar que tá ruim não, porque não tá, até que tá agradável, não tá, não é aquelas maravilhas, mas, tá bom. Bom, é, às vezes é por causa que tá no fúnel, né, e já fumei esse fumo novo, acho convencional, e não ficou tão, tão gostoso. Não saiu tanto fumaça também, mas, vamos ver como é que é a fumaça. Essa é uma fumaça legal até, mas, queima muito rápido o fumo da Fisal, isso é fato. É, a gente tá fumando aqui faz uns 25 minutos, e por causa do fúnel, tá com o gosto ainda, mais ou menos, mas o gosto some rapidão. Duração, pra excelência, dá pra você chutar no máximo umas meia hora. E, é, a nota que eu dou pra esse fumo é 5,5, considerando o fumo no roxo convencional, não no fúnel. No fúnel dá pra pular pra uns 6, porque o gosto melhorou, e a fumaça também, né, o fúnel, sabe como é que é a fumaça. E, é isso aí, a Fisal, pra mim a Fisal, a nota máxima de uma Fisal é 6, 6,5, no máximo do máximo, cara. Não vai passar disso nenhuma Fisal. É isso aí, um abração a todos, e bora fumando aí. Fisal.